Fala galera, o Grossock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui no recém-lançado Elasmosaurus. Na verdade ele já tinha no game, porém eles já haviam retirado para remodelar e agora relançaram no jogo. E estamos aqui então com ele no Beast of Bermuda, o nosso querido réptil aquático Elasmosauro. É, eu tô me sentindo um... adorável. Beleza então, nós temos algumas skins aqui como a skin padrão, vocês podem ver aqui, que é essa aqui ó. Ela é bem bonitinha até, tem um traço branco do lado. Temos também esse tipo de skin, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar direito. Vou tentar pegar um ângulo aqui melhor, peraí. Vai ter que ser esse aqui mesmo. Aqui ó, vocês podem ver vários tipos de skin que ele tem. Além dessa dragon aqui, achei legalzinha ela. Tem essa aqui também. Listrado, parece uma cobra. Essa aqui mais lisa né, com aquele traço como tem no padrão, na skin padrão. E essa aqui, que é bem bonitinha até por sinal. Bonito! Aqui ó, perfeito. Vamos spawnar então. Aí então, spawnamos com o nosso Elasmosauro. Mais conhecido também como Monstro do Lago Ness. O Elasmosauro, ele viveu no período Cretáceo e foi detectado lá na América do Norte. Foi onde descobriram aí os ossos nas profundezas marinhas. E ele tem aproximadamente 14 metros, sendo a sua maior parte o pescoço. Você pode ver aqui ó, olha o tamanho do pescoço, é praticamente maior que o corpo já. É verdade. E ele também se alimenta de peixes pequenos, assim como esses aqui que a gente tá vendo ó. Vou tentar pegar ó. Ah, com essa cabeça vai ser difícil pegar peixe cara. Olha isso. Ah, aquele peixinho. Nossa. Difícil se alimentar velho com ele. E ele também se alimenta de dinossauros pequenos. Aí ó, consegui pegar. Então ele se alimenta de praticamente, podemos dizer de filhotes. Ou pelo menos dinossauros mais pequenininhos né. Que sejam do tamanho não tão grande. Lá na frente eu tô vendo alguma coisa. Eu acho que é um lasmosauro. São dois lasmosauros. Ih rapá. Tá tendo até luta lá. Vamos entrar no meio. Caraca, tem muito lasmosauro aqui. Achei o ninho deles. Vamos tentar socializar. Tomara que eles não me ataquem. Por favor. E aí lasmosauros, beleza? Vou dar uma amizade pra eles aqui. Caraca velho. Eu acho que eles abateram um apatossauro aqui. Pelo que parece. Ali ó. E aí, bem? Aí, mandou a amizade. Beleza. Eita, nossa. Caraca, ele é grande velho. Tamanho dele. Nossa, são gigantes. Tô com fome. Ah, tem que respirar. Nossa, quase. Imagina morrer afogado. Essa é boa. E vou comer. Espero que eles deixem eu comer. Fica mais perto. Ué. Fica a cabeça dentro da... Aí, ó. Tô comendo. Aí, se alimentando. Olha isso daqui em volta. Relaxa aí, grupinho. Relaxa aí. Estou ficando nervoso. Olha ali do outro lado. O que é aquilo? O que é aquilo ali? O que é isso, véi? Eita, nossa. São cronos. São cronos totalmente mutantes. Não, ele tá aí atrás de mim. Socorro, socorro, socorro. Caraca, o que é isso? Peraí, não são cronos? Ou são? O que é isso? Caraca. Calma, relaxa. Isso não são cronos. O crono é mais fininho. Caraca, galera. Que bizarro. Sério. Deixa eu tomar mais... Deixa eu respirar, né? Não é tomar mais água. É respirar. Acabei pegando na boca sem querer essa comida. Nossa! Passou um voando aqui. Nadando, né? Na verdade. Ah, é crono mesmo. Ó, morderam ele. Morde, morde, morde. Morde o crono. Morde o crono. Calma, cara. Calma. Relaxa. Eu não fiz nada. Não fiz nada. Olha o outro vindo nadando. Parece um sei lá. Ah, não, velho. O cara vai expulsar a gente. Ele quer me... Ah, tá. Ah, estão... Estão roubando a nossa comida. E aí? O que eu vou fazer agora? Vamos misturar ali com os outros elosmosauros. Já que eles expulsaram a gente da carcaça. Vamos lá. E aí, família? O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqueles caras na porrada ali? Caraca, que salto, velho. Nice salto. Olha ali. O grupão dele. Tem uma galera delosmosauros ali em cima, velho. Vamos tentar subir. Vamos lá. Deixa eu pegar um ângulo aqui. Espera aí. Deixa eu ver como a gente tá de estamina. Até que tá bom. Vamos lá. Foi. Ah, não consegui saltar. Não consegui. Eu quero me juntar a eles. Aí, ó. Ah, não foi também. Caraca, o tamanho, velho. O tamanho desse aqui. Gigante. E tem uma galera absurda de elosmosauros ali em cima. Todo mundo ali em cima bonitinho e eu aqui. Eu acho que eu sou muito pequeno. Não consigo pegar muito impulso. Olha isso. Caraca, o maluco voou praticamente. Enquanto isso, aqueles cronosauros lá roubando a nossa comida. O pessoal não tá nem aí. Então ali é boa. Nem aí. Vamos aproveitar e comer. Antes que aqueles cronos lá do outro lado venham. Aí, ó. Tá subindo. Vou pegar um pedaço pra mim. Pegou? Pegou um pedaço pra mim. Pega, pega. 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 Vai. Enfia a boca na carne. Não consigo pegar. Aí. Peguei. Valeu. Falou. Vou fugir. Vou fugir. Vamos nadar porque aqueles cronos estavam querendo pegar a nossa comida. E tão indo ainda. Vai que acaba a comida e eles queiram pegar a gente. Né. Pode acontecer isso. Eu vou ficar aqui próximo então. Já que eu não consigo subir. Pelo menos eu vou ficar aqui embaixo. Aí caso virem os cronos. A nossa família. Eu espero que eles nos protejam. Ó lá os cronos lá, ó. Tô indo pegar mais carne. Tá louco. E ninguém defende, né? Porque aqui o pessoal é pacífico. A menos que eles atacam a gente. Ataquem a gente. Aí provavelmente todo mundo vai defender. Ó, tem um descendo aqui, ó. Acho que ele vai lá pegar a comida. Se foi. Nossa, o outro saltou. O outro saltou lá pro meio da ilha. Praticamente. Tá, vamos ficar aqui mesmo. Os cronos ainda estão pegando alimento. O pessoal aqui tá se divertindo. Eu vou tentar saltar agora. Não deu. Deixa eu dropar essa comida. Tô há meia hora com ela na boca. Deixa eu respirar também. Eu posso esquecer de respirar. Dropa, eu não quero. Não quero. Aí, ó. Pronto. E bora. Aí, consegui. Não. Quase. Passou perto. Vamos de novo, vamos de novo. Bora, 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 bora. Foi. Nossa. Ah, só que eu soltei pra cima. Vamos mais uma tentativa. Caraca, eu ainda tô... Respira. Calma, respira. Tá, 100% agora. Agora eu confio. Confio na minha habilidade. Bora. Confio, 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 confio. Toma. Confiei. E foi. Caraca, demorou, mas consegui. Eu vou me juntar a vocês. Aguardem. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Tá, nossa. Cara, veio do céu. Tá chovendo elasmossauro agora. Enquanto isso, eu ainda tô tentando chegar perto deles. Só quero chegar rapidinho. Vai, perna. Não é perna, né. Olha o outro. Caraca, deu uma de friulha ali agora. Ah, esse aqui tá se exibindo. Olha, saltando pra tudo que é lado. Relaxa. Tá jogando a nossa cara que a gente não consegue subir. Aê, finalmente. Cheguei. Aí, caraca. Demorou muito tempo, mas eu consegui. Eita. Foi isso. Ah, o cara trazendo comida pra gente. Olha que legal. E aqui, ó. Cheguei, então, a nossa família. Depois de um ano andando e rastejando, eu consegui. Ó. Olha os caras pulando aqui, velho. Olha que da hora. Beleza, vamos me enfiar aqui no meio deles. Com licença. Com licença, que eu quero me enturmar. Vai ficar bem aqui, ó. Aqui, ó. Caraca, finalmente consegui chegar aqui. Todo mundo faceiro. Vamos soltar também, ó. Caraca, tô voando, velho. Ó, nave, é nave. Mas, bom, galera. Ele vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Olha aqui o tamanho dessa família gigantesca. Olha aqui, ó. Todos aqui bonitinhos. Tem várias cores, aliás. Eu sou o menorzinho aqui no meio. Mas, então, é isso. Valeu. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui.